Olá, pessoal! Hoje iremos falar de Darlan Souza. Vamos conhecer um pouco de sua história e trajetória antes da fama. Darlan Ferreira Souza é um jogador de vôlei brasileiro que vem ganhando destaque no cenário do vôleibol nacional e internacional. Nascido em 28 de setembro de 2001, no Rio de Janeiro, capital, Darlan é conhecido por sua habilidade como o oposto, uma posição-chave para o ataque na equipe de vôlei. Darlan começou a jogar vôlei ainda na infância e rapidamente demonstrou talento e potencial no esporte. Sua jornada no vôleibol começou nas categorias de base do Fluminense em 2017, onde ele se destacou e chamou a atenção de olheiros e treinadores. Ao longo de sua jovem carreira, Darlan Souza já teve passagens por importantes clubes brasileiros, onde ele vem aprimorando suas habilidades e ganhando experiência em competições de alto nível. Um dos clubes notáveis em sua trajetória é o SESI SP, uma das principais equipes de vôleibol do Brasil, conhecida por desenvolver talentos jovens e competir em alto nível nas principais ligas do país. Darlan também representa a seleção brasileira de vôleibol em diversas competições internacionais. Ele já ganhou títulos importantes, como o bronze no campeonato mundial realizado na Eslovênia-Polônia em 2022, além do ouro nos Jogos Pan-Americanos realizados em Santiago 2023. Sua presença na seleção é uma prova de seu talento e potencial para se tornar um dos grandes nomes do vôleibol brasileiro no futuro. Ele tem participado de competições importantes, ajudando a equipe com sua força no ataque e desempenho consistente. Como oposto, Darlan é responsável por ser um dos principais pontuadores da equipe. Sua posição exige força, precisão e a capacidade de finalizar jogadas de ataque de maneira eficiente. Darlan é conhecido por seu poder de ataque, saque forte e bloqueio eficaz, atributos que fazem dele um jogador valioso em quadra. Ele é fã do desenho Naruto e tem o costume de fazer o gesto do jutsu bola de fogo, antes de ir para o saque. Embora ainda jovem, Darlan Souza já começa a colecionar conquistas importantes em sua carreira. Ele tem sido parte de equipes vencedoras em competições nacionais e internacionais, contribuindo significativamente para o sucesso de seus times. Além disso, sua performance tem lhe rendido reconhecimento e elogios de críticos, treinadores e companheiros de equipe. Darlan Souza tem um futuro promissor no vôleibol. Seu talento, dedicação e determinação indicam que ele tem o potencial para se tornar um dos principais jogadores do vôleibol brasileiro e internacional. Ele continua a evoluir como atleta, aprimorando suas habilidades e ganhando experiência, que será crucial para suas futuras conquistas. Darlan Souza representa uma nova geração de talentos no vôleibol e sua trajetória até agora sugere que ele continuará a ser uma figura importante no esporte nos próximos anos. Então, pessoal, foi isso. Obrigado por assistir ao vídeo. Peço por favor que curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!